Fala galera, bem vindos ao Simmer Labs, canal de aviação virtual e hoje em Vitória e Espírito Santo com o 737-800 da Gol, a gente vai fazer um voo de Vitória para Rio de Janeiro, é um voo de 46 minutos onde a nossa alternativa aqui vai ser Guarulhos, nível de voo que a gente vai voar é o 280 e estamos aí com 6 toneladas de combustível e 62.3 toneladas de peso total, é o peso total aí da nossa aeronave com carga e tudo mais as condições meteorológicas aqui em Vitória são boas aí, operando o VFR, algumas nuvens a 10.000 pés e 2.500 pés vento de 150 com 10, então a decolagem vai ser da pista 20 visibilidade mais que 10 km, ajuste 1.0, 1.3 vamos fazer a saída Vapoc 2 Alpha, após a decolagem, vamos manter a proa da pista em 9.6º até 2.000 pés até o fixo Vapoc e depois vamos fazer, vamos voar com proa para Mabizi, que é a nossa transição da nossa saída Rio de Janeiro operando em condições VFR com 25 graus, vento 140, vento 190 com 4 pouso previsto aí na 2.0, visibilidade mais que 10 km, teto a 3.500 pés, então está encoberto aí a 3.500, ajuste 1.0 no 4 chegada prevista para o Rio de Janeiro é a Maquite 1 no Bravo, então essa chegada ela inicia aí no fixo Mike Charlie Alpha, Macaé, dali a gente voa para Sinag, um Med e Evreer, Evreer tem que estar a 5.500 pés a aproximação no Rio de Janeiro prevista é a RNP Golf, da pista 2.0 da esquerda, eu estou acostumado já com esse procedimento então a atitude de elevação do aeroporto é de 10 pés, o curso final de aproximação é o 3.07 então esse procedimento vai começar em Evreer, a 5.500 pés, seguir para a descida para 3.100 pés no Romeo Juliette 951, depois Romeo Juliette 947 a gente estabiliza a 3.000 pés, o meu FAF é o Romeo Juliette 010 e o meu Mappet é o Romeo Juliette 948, é onde a gente vai começar aqui o procedimento de aproximação visual para fazer o circuito visual, então vocês vão ver ali que a gente praticamente voa com a ponte Rio Niterói à nossa esquerda para fazer o curso final de aproximação na pista 2.0 ali do Santos Dumont A aeronave já está toda preparada, tá, então os inerciais estão alinhados, já testei a maioria dos... Isso aí, todos os sistemas estão testados, aqui tudo guardado, e é o Damper On Bombas de combustível já vou deixar ligado A aeronave está no ground power Vamos acionar a nossa APU para colocar aí a APU na barra Ahm... A Vigino Fumar de Talcintos já estão armados Vamos... Probe Heats desligados Bombas elétrica Bravo ligada Sobe aqui Trim On Circuladores em alto Packs Off 28 mil pés é a altitude que a gente vai voar E zero Que a altitude de pouso do aeroporto de destino, né Só esperando a APU entrar na barra aqui Prontinho, entrou Verifica Se a APU está na barra Beleza Aqui no meu MCDU MCU Não lembro exatamente o nome aqui É onde fica as informações, principalmente do meu piloto automático Então, Fly Director Zone Auto Throttle e Autopilot Disengage Já está citado aqui o IAS de 163 Que é meu V2 mais 20 nós Hearing da pista 1.96 E altitude aqui de 28 mil pés Que é a altitude que eu vou subir Ajuste de altímetro 1.0.2 é 1.0.3 Agora atualizando aí Altitude 20 pés Tudo certinho Aqui Os rádios, né Deixa eu já setar aqui o rádio É... 128.1.0 118, né 118.1.0 É o rádio de vitória Aqui 121.5.0 É o padrão da POSCOM Eu não pedi autorização do meu plano Eu vou fazer isso agora Vamos lá A POSCOM não está ativando meus planos Mas vai que, né Aproveitando para abrir alguns outros softwares aqui Que eu uso para poder fazer o tracking do voo, né Entre eles aí o POSCOM Client E também o Volanta E aí Vamos lá. Está um pouco lento aqui, o site, não sei se é minha internet, provavelmente é, o site onde eu vou pedir aqui o meu código transponder. Faltou uma coisa básica aqui, né, agora que eu vi. É, 3-1, 2-1 é o voo. Prontinho, conectado. Agora sim. Estou conectando, vamos pegar o jogo código transponder, que é a única coisa que está faltando aqui. Portas todas fechadas. Pronto, chegou aqui o meu score code. 5-1-1-6. 5-1-1-6. Agora sim eu consigo setar ele aqui. Então, 5-1-1-1-6. 5-1-1-6. Vou fazer os testes aqui, de detecção de fogo. Beleza. Tudo certo. Anticollision lights on. Tinha esquecido de ligar as packs aqui. Agora sim. Tô rodando aqui com 45-46 FPS. Tô achando que tá fraco comparado aos últimos voos aí, pode ser que o aeroporto de Vitória que seja um pouco mais complexo. Aqui tá tudo pronto. Agora é mesmo a gente soltar os freios, a aeronave já tá com o trator aí acoplado. A gente vai soltar os freios pra começar o pushback. Então vamo lá. Freios liberados. Estou começando o pushback, e você pode começar o aeroporto de Vitória. Posso desligar as packs aqui. E começar a girar aqui o motor número 1 dessa vez. Da última vez foi o 2. Já começo a ver aqui o N2 subindo. Quando ele atingir mais ou menos 20%. Eu abro o combustível. Então, combustível aberto. Com o combustível aberto o N1 começa a subir. Pressão de óleo começa a subir. E aí eu monitoro o meu EGT. Motor número 1 acionado e estável. Vamos pro 2. Já começo a girar o 2. Novamente, ó. Chegou. Em 20%. Abre o combustível. Abriu o combustível. O N1 começa a subir. Pressão de óleo começa a subir. E o EGT. A gente monitora pra deixar ele estabilizar. Motor número 2 acionado e estável. O carnaval está terminando aqui. Táxi. Então, cheque de motores N1, EGT, N2, fuel flow, ok. Pressão, temperatura e quantidade de óleo, ok. Vibração dos motores, ok. Coloca os geradores do motor na barra. Verifica o amperímetro e o voltímetro. Liga as packs. Liga as probes. Liga o sistema alfa. Desliga as blitz da APU. Desliga a APU. Auto-brakes em RTO. Flaps. Na posição 5. E trim. Na posição 4.5. Desconecting tow, stand by. Cheque de sistemas, flight controls. Vamos lá. Então, full up, full down, full left, full right. Free and correct, rudder left, rudder right. Free and correct, hydraulic quantity and pressure, ok. Sistemas chequeados. Flaps já tá setado. Tô is disconnected and bypass pen has been removed. Hand signal will be on the right. We'll see you next time and have a great flight. Trator tá deixando aqui a área. Solta os freios. Na verdade, eu taxiei pro lado errado, né. Vamos precisar fazer uma... Um 180 aqui, no pátio. Taxi aí pro lado errado. Tem que taxiar... Pra lá. Travou mesmo, cara. Pua. Opa. Peraí. Achei que tivesse travado tudo aqui, mas não travou não. Vamos lá. Deixa eu ver da onde eu desconectei aqui, ó. Desconectei da poscon. Que é tranquilo. Já tô conectado novamente. Ainda bem que tivesse perdido o voo. Ia ficar muito chateado se tivesse perdido esse voo. Mas eu tô sentindo o simulador bem pesado. Apesar de ele estar com quase 50 FPS aí. Vamos lá. Before takeoff checklist configuração de decolagem está setada. Falta só aqui os motores aqui em continuous. Flap set. Stab trim set. Takeoff brief. Vamos fazer o briefing de takeoff. Então, a gente tá indo em direção à pista 2.0. Então, nós vamos decolar da 2.0. Após a decolagem, vamos manter o eixo da pista até 2.000 pés. Interceptar o fixo VAPOC e curvar levemente à direita pra Mabise. Então, na decolagem de 0 a 100 nós, eu posso abortar aí por qualquer motivo. De 100 nós até V1, que a nossa V1 é de 133 nós. Eu aborto em caso de fogo no motor, falha no motor, colisão com pássaros ou perda aí de controlabilidade. Roda a aeronave com 135, sobe com 143 mais 20, 163. Meteorologias, motãs e manutenção, tudo ok. Agora sim, o brief tá completo. Cabin. Vamos ver se tá segura. Agora tá. Vamos dar uma paradinha aqui. A gente vai ter que ingressar na pista 2.4, pra depois ingressar na 20. Então, Park Break setado. MCP tá setado. Transponder tá em T.A.R.A. A gente vai colocar ele agora. Agora está. Estrobo lights and landing lights. Então, vamos lá. Estrobo light. On. Landing light on. Solta o cronômetro. Sua objetivo aqui é taxiar pela pista 2.4. Essa aqui foi a pista que a gente pousou. A 2.4. Ontem à noite. A gente vai taxiar por ela. Até a 2.0. Vamos lá. 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 Pista 2-0, alinhado e pronto. Agora sim, alinhado e pronto. Vamos lá. Togabuto, Togapower. Trist, Satch. Speedalive. 80 knots. D1, D1. Rotate. Pository. D1, D1. 1,000. Viu pass Viu pass Flaps Auto brakes desarmado Tira o motor de continuous Rending lights off Taxi lights off Módulo de nave e nave ativados Flaps up Vitoria vai ficando ai pra trás Flaps Ao fundo da pra ver o aeroporto E ai a gente já ta chegando aqui na camada Laçando 5 mil pés Altimetrozinho standard E ai vamos fazer o check list Então Ar condicionado e pressurização Ta setado Eu to com 2 psi já Tira o motor Engine start sweeps Off Landing gear down Up Auto brakes Off Flaps Repolidos Altimetro setado Em 2 Atmos 1 1 2 1 2 3 2 Que tem vitória, né, porque tem duas pistas Tem a pista 24 e 6 e 2 e 2 e 0 Essa 2 e 2 e 0 ela tem, se eu não me engano, 500 metros a mais de pista Então esses 500 metros a mais permite a gente fazer uma decolagem, como vocês viram aí, reduzida Potência reduzida e ainda uma boa margem ali de distância de pista Chegando a 10 mil pés, a aerona vai acelerar um pouco agora Antes de continuar subindo aí pra nível 2, 8 e 0, né Então, vamos lá Eu tô superando a camada aqui, ó De nuvens, né Nesse momento aí passando 13 mil pés, ó, 14 mil Beleza, a ideia aqui é um vidro mais curto mesmo, mostrando mais aí a decolagem Início da subida Deixa eu tirar aqui, eu preciso de atar os cintos agora Então esse vídeo vai ficando por aqui Acompanhe a segunda parte do vídeo Aproximação, é, chegada, aproximação e pouso Lá no Santos Dumont, que é sempre um desafio Valeu? Até mais Tchau 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 Tchau